Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aqui com mais um vídeo, eu sei que eu dei uma sumida, que as coisas ficaram meio complicadas, né? Pandemia, esse tipo de coisa, aula online, enfim, difícil ter que lidar com tudo, não é mesmo? Mas eu estou de volta aqui pra poder falar pra vocês sobre o terceiro semestre, né? Continuar aqui com o nosso quadro semestre por semestre, de sistemas pra internet, porque é um assunto que vocês gostam bastante aqui no canal, que vocês estão sempre me cobrando. Então cá estou eu para falar do terceiro semestre, dessa vez EAD, infelizmente, né? Porque, sinceramente, eu não sou muito boa com EAD nem nada assim, mas pra todo mundo que ficava me perguntando Ah, você acha que esse curso compensa fazer EAD? Aqui vai umas respostas, algumas coisas sobre um semestre EAD. Então vamos, né, pro nosso querido formato, lembrando que se você não viu ainda os outros dois vídeos que nós temos, né? Do primeiro e do segundo semestre, vai estar aqui no card, e aí vocês podem acessar a playlist e ver completinho aí todos os vídeos. Aí você vai voltar eventualmente nesse, seguindo a sequência, né? O semestre, o terceiro, né, ele começou normal, com as aulas presenciais, no caso. E aí rolou toda essa coisa aí do corona, né? Não pode falar direito, senão o YouTube pega. Aí tivemos que migrar para as aulas online. No começo, assim, a gente ficou um mês, que foi um recesso adiantado, digamos assim. E aí depois, quando a gente voltou, a gente voltou pelo Teams. Então se você é da Fatech, se você é do Centro Paula Souza, seja Fatech ou Etec, você provavelmente está utilizando, ou caso entre durante o EAD, vai utilizar o Microsoft Teams. Porque o Centro Paula Souza tem uma parceria com a Microsoft. Mas eu não vou ficar falando aqui sobre o Teams em si, nem a minha opinião própria, de que assim, não é um muito bom, mas eu não vou ficar falando aqui, mas enfim. Só pra deixar claro pra vocês, se você tem um Firefox, não vai funcionar o Teams, tá gente? É só no Chrome ou desktop. Foi interessante até porque toda a dinâmica dos professores teve que mudar, não é mesmo? Começando que, ao contrário de geralmente faculdade online, aula online você tem as aulas gravadas e aí você vai lá, assiste, faz a prova, esse tipo de coisa. É como se fosse aula mesmo. Você tem que entrar no horário da aula, o Teams gera até um relatório, assim, da hora que você entrou e saiu. E você tem que fazer as atividades da aula, enviar, enfim. É bem como se fosse uma aula presencial, só que, né, é online mesmo. Então você tem que estar online no horário da aula, tem que estar assistindo a aula em si, né? Isso é uma coisa diferente aí das faculdades online, no caso. E bem, vamos aqui para o nosso formato normal, que eu vou falar um pouco mais ou menos, assim, do geral das matérias. A primeira matéria que eu tive foi a matéria Banco de Dados 1, onde a gente aprende basicamente o conceito inicial do que é um banco de dados, pra que ele serve, o que são dados, tabelas, chaves, atributos, registros, como criar, editar, consultar e deletar, ou seja, o famoso CRUD, pra quem já conhece mais ou menos aí, que é Create, Read, Update e Delete. Minha professora ensinou o SQL, SQL Server, né, que é da Microsoft, que, inclusive, ele é certificado nisso, pela própria Microsoft, é bem legal. E o SQL significa o quê? Structure Query Language, ou uma linguagem de consulta estrutural, ou SQL, né? Inclusive, o SQL é um gerenciador de banco de dados, né, tendo diferenças entre um banco de dados normal e um gerenciador de banco de dados. Mas isso, recomendo vocês verem mais na matéria, porque é um assunto muito mais complexo do que eu ficar explicando aqui pra vocês, né, que a gente também não tem muito tempo. E eu quero também acrescentar aqui sobre o que aprender essa matéria online. Essa em si foi meio complicado, porque banco de dados tem muita teoria, e também tem bastante prática, então o professor tentou até fazer um, digamos, balanceamento entre teoria e prática, mas, assim, não é muito fácil, gente. Até porque o SQL, o programa que mexe com ele, que é o Microsoft SQL Server Management Studio, ele é bem pesadinho pro seu computador, então, para computadores mais fracos, como, sei lá, 1.3 pra baixo, já vai começar a sofrer, entendo, se você não tiver muita RAM. Eu acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo mesmo, são 4 GB de RAM pra poder rodar isso aqui, porque ele pesa muito no computador. Os computadores da FATEC, eles já tinham esse programa, já era totalmente, né, o espaço já era feito, basicamente, pra esses programas pesados, então, se você não tiver um computador muito potente em casa, não muito potente, mas se tiver um computador relativamente médio, que rode aí, pelo menos, uns jogos, assim, sabe, provavelmente vai rodar o SQL, mas só pra deixar aqui registrado pra vocês, que não é um programa muito simples do computador rodar, que dá uma sofridinha. Querem saber mais sobre o meu equipamento, que ele também, ele roda de boa, mas, às vezes, dependendo, assim, da consulta sendo muito grande, ele dá uma choradinha. Se vocês querem saber mais, tem uma playlist aí no card, ou um vídeo, dependendo de quantas vezes eu já fiz sobre. É sobre o meu equipamento, pra vocês terem, mais ou menos, uma ideia do que, pelo menos, é o ideal, assim, que dá pra rodar tranquilo, só se for, realmente, uma query, alguma coisa, assim, muito mais pesada mesmo, que você vai ter que fazer no banco de dados. Mas, em banco de dados 1, não precisa se preocupar, não, porque dá pra rodar bem tranquilo. Já o banco de dados 2, ele tem um... Precisa de um requerimento um pouquinho maior, digamos assim. Porque aprender essa matéria online também é complicado, porque tem muita coisa que você vai ficar, tipo, gente, como assim? Como é que funciona? Aí você testa no seu, não tá funcionando direito, enfim. E não tem o professor ali do seu lado pra poder falar, não, calma, você tá com essa linha errada, você tá fazendo isso aqui errado, ah, tem que ter desse jeito, enfim, pra olhar o seu caso especificamente e poder resolver, né? Não, infelizmente, a gente não tem isso na online. Então, acaba sendo um pouquinho mais complicado. A próxima matéria é engenharia de software para web. Engenharia é uma matéria que, assim, de primeira, eu achei muito legal. Quando a gente ainda podia ir pra faculdade, né? Gostava bastante da matéria, eu tinha aprendido muita coisa de hardware também. Mas é uma matéria mais voltada mesmo pra, tipo, gerenciamento de projetos, que você vai aprender a fazer documentações, enfim. Você vai aprender mais ou menos o que um engenheiro de software faz. Isso é muito legal, inclusive, porque eu tava até pensando em fazer uma pós-engenharia de software, que é muito legal essa parte até. E, tipo assim, engenheiro, cara, mó legal. A gente também aprende sobre metodologias ágeis, como Scrum, principalmente, que o professor focou bem nessa parte, porque é a metodologia mais utilizada pelas empresas atualmente. Só que na aula online acaba sendo um pouquinho mais chato, digamos assim, do que quando eu tava na presencial. Quando eu tava na presencial, eu gostava bastante online, era meio chatinho, porque tem muita teoria, assim, mais vezes slide, vezes slide. Então, tipo assim, quando você tá na faculdade, às vezes até dá um insight, assim, o professor perguntou alguma coisa, assim, e aí você responde, aí você dá uma acordada. Agora, na aula online, não é bem assim. É um pouquinho mais monótono, porque é só slide, 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 slide. Você não tá nem vendo a cara do professor, não tem muita coisa, assim, sabe? Mas com uma ajudinha básica ali do professor, um empenho seu e dele também, dá pra aprender, sim. Só um pouquinho complicado. Eu acho que, na real, todas as matérias, assim, são meio complicadas online. Bem, como eu já disse no primeiro e no segundo vídeo, a outra matéria é em inglês, só que eu fiz proficiência pra inglês e tirei todas as matérias. Mas creio que seja mais do mesmo, digamos assim, em continuação do segundo semestre. Enfim, inglês é inglês, gente. Também não tem muito o que falar. A próxima matéria é Servidores e Seus Sistemas Operacionais. Ai, não aguento mais ter matéria, assim, de servidores e redes. E, mais uma vez, vamos de redes, meninas. A gente, basicamente, aprende a fazer Virtual Machine, usando, principalmente, o Hyper-V, né? Que é uma ferramenta que já vem no Windows Pro e no Educational. Que, inclusive, em Centro Paula Souza, tem o Windows Educational. A gente aprende a configurar, basicamente, máquinas pra servidores, aprende a mexer nos servidores em si. Inclusive, uma professora até mostrou um pouquinho do Windows Server. Bem legal. O mais complexo dessa matéria é que, além de muita teoria, também, pra aprender em casa é um pouquinho mais complicado. A gente também aprende bastante sobre Hardware, inclusive, pra aprender em casa é um pouquinho mais complicado, porque precisa, aí sim, precisa de um PC bom pra rodar mesmo. Mas, tipo, bom, porque você vai estar rodando uma máquina dentro da sua máquina. E, no caso, essa máquina vai, assim, consumir muito do seu PC, mesmo que você não faça ela consumir toda, porque você tá, né, rodando uma máquina dentro de uma máquina. Isso é um pouquinho complicado. Então, a gente vai usar o gerenciador de máquinas do Hyper-V pra criar uma máquina virtual. E aí, tem que ver com as suas configurações. Você precisa ter HD disponível, você precisa ter bastante memória RAM, você precisa ter um bom processador pra poder fazer isso. Então, assim, é um pouquinho mais complicado essa matéria. Tanto é que tinha gente que não conseguia rodar quando teve que fazer uma apresentação, por exemplo, dos nossos servidores. Teve gente que teve que fazer vídeos segurando o celular, porque a máquina não conseguia gravar ao mesmo tempo, nem apresentar ao mesmo tempo que a máquina virtual tava rodando. Então, aí, depende muito do seu hardware. Aí, você vai precisar realmente ter um pouquinho mais, um pouquinho mais de hardware, digamos assim, né, um pouquinho mais de potência no seu computador. Mas, dependendo do seu professor, assim, se ele for um cara de gente boa, meu foi super compreensivo, né, como eu disse. É, não vai ter tanto problema assim, eu acho. Se você dá uma conversada com ele e fala, olha, não tem uma máquina potente, não tem uma condição de comprar, ele vai entender. Agora, programação de sítios para internet, que é a minha matéria favorita, porque tudo que tem programação são as minhas matérias favoritas. Por incrível que pareça, né, porque é programação. Tem gente que acha essa matéria mais chata, mas eu adorava, porque eu tava aprendendo uma linguagem nova, principalmente, que a gente tava aprendendo JavaScript, que não era muito boa. E aí, meu professor também super empenhado para ensinar. Ensinou muito bem, inclusive, principalmente online. E a matéria que, assim, eu realmente parava mesmo, tipo, tudo, tudo, na minha vida pra prestar totalmente atenção, porque eu gosto muito. Eu acho que essa foi até mais tranquila de aprender online, principalmente por isso, porque eu tinha muito mais interesse também, pra ser sincera. E a gente aprendeu, né, JavaScript, mas a gente aprendeu JavaScript basicamente puro, porque, pra quem não sabe, JavaScript tem frameworks, como o jQuery, que é muito conhecido, a JAX também é muito conhecido, mas a gente aprendeu basicamente puro, aprender a consumir API, fazer coisas, assim, que você vai precisar fazer no dia a dia, com uma validação de formulários, esse tipo de coisa. Eu achei de nível intermediário online, né, que teve... Eu tive uma amiga que, infelizmente, não conseguiu aprender muito bem. Ela tem uma dificuldade, ela realmente precisa do professor estar ali do lado pra poder ensinar ela, pra poder mostrar onde ela tá errando, então, pra ela, foi um pouquinho mais complicado aprender essa matéria, mas aí vai, né, de pessoa pra pessoa, com que facilidade você tem pra aprender a programar. Como eu tenho facilidade, como eu disse, não foi tão difícil pra mim essa matéria. E aí, nós temos acessibilidade, que é basicamente uma matéria que você pensa assim, putz, não é tão importante assim, mas, pelo menos, o meu professor, ele fez a gente repensar em todo o nosso conceito de vida, digamos assim, de sociedade. A gente, geralmente, quando tá fazendo site, não pensa nas pessoas... A gente pensa, tipo, em pessoas como nós, assim, em geral. Dificilmente a gente vai ter alguém com alguma deficiência por perto e tal. A maioria das pessoas não tem ninguém deficiente por perto pra pensar nesse tipo de coisa quando tá construindo algo. E a mesma coisa no site. Ninguém pensa muito, por exemplo, em deficientes visuais ou deficientes motores enquanto tá fazendo um site, e aí acaba fazendo um link muito pequeno, acaba fazendo tonalidades de cores muito parecidas, muito ruim pra quem tem daltonismo, principalmente. Essa matéria vem pra falar assim, olha, vocês têm que se preocupar também em quantas pessoas que acessam a web. Porque o mundo é diverso, né? Não vai ser sempre o mesmo tipo de pessoa que vai acessar. Então, basicamente, é uma matéria pra dar uma acordada na gente e falar, viu, vocês têm que pensar em tudo quando você tá fazendo um site. Inclusive, em outras pessoas com problemas que vão ter dificuldades pra poder acessar, pra poder deixar o site acessível para todos, porque a internet é isso, ela é pra ser acessível pra todos. Então, por mais que essa matéria você olhe e pense, putz, dá na ver essa matéria aí. Mas é bem importante, é bem legal, inclusive, de aprender. É sobre semântica, principalmente que a gente aprende semântica no HTML5. É super importante. Geralmente, as pessoas só acham importante porque aumenta o seu ranking nos CEOs, que são Search Engine Optimization. É semântica que você melhora o rankeamento, mas você também acaba ajudando pessoas com deficiência visual que elas têm que usar softwares específicos pra poder ler a tela. E isso ajuda muito o leitor de tela a reconhecer as partes importantes do site, as partes menos importantes, menos de navegação, esse tipo de coisa. Também é uma matéria que sim, que você não vai precisar de um grande hardware, basicamente. Então, basicamente, você só vai precisar de um celular, provavelmente, que ele consiga... Você vai lá no seu painel e dá uma testadinha na acessibilidade do seu site com o celular. Aí você vai precisar instalar um programa no seu computador, que eu esqueci o nome agora, mas ele tá aparecendo aí pra você, que ele, basicamente, é um leitor de tela pra computador. E aí você também vai ver como pessoas que têm baixa qualidade visual ou, enfim, não enxergam mesmo, têm essa dificuldade e é muito importante essa matéria. Eu achei uma matéria até que tranquila pra gente aprender em casa, porque, basicamente, a gente pegou o nosso projeto integrador do semestre passado e teve que deixar ele acessível, né? Então, tipo, tudo que a gente já tinha feito antes, a gente teve que rever pra poder refazer algumas partes pra ficar mais fácil pro leitor de tela identificar. E a próxima matéria é estatística, que realmente não tem muito o que falar, gente, porque é estatística, a gente vai aprender o que é estatística, estatística e probabilidade. O meu professor, assim, eu acho que eu já elogiei ele nos outros vídeos dessa série, que o meu professor de matemática é realmente um cara muito bom, ele ensina muito bem. Como foi online, também não foi muito diferente, sabe? Ele realmente se esforçou, assim, pra ensinar. E foi, e foi. Foi a matéria que foi. E aí também depende muito mais da sua facilidade pra aprender matemática do que qualquer outra coisa também. Mas também não é muito difícil, gente. Estatística, eu acho que é a mais tranquila de todos os semestres, até. Probabilidade é um pouquinho mais complicada, mas estatística é bem tranquila. Podem ficar tranquilos pra quem... Porque vivem me perguntando no comentário, eu até fiz um vídeo, inclusive tá aqui no card. Aqui no card. Falando, respondendo perguntas e a pergunta que sempre me fazem, que inclusive tá nesse vídeo, você precisa saber muito matemática. Se tem muita matemática no curso, já respondi que não, gente. Tentei semestres, estatística é o último. E assim, eu acho super tranquilo. Eu acho que a estatística realmente foi o mais tranquilo que teve. O segundo, eu acho que foi mais puxadinho do segundo semestre agora, que eu não lembro o nome da matéria. Mas foi mais tranquilozinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desculpa aí de novo pela demora de vídeos que eu acabo tendo, que ultimamente tá realmente bem complicado pra mim pra poder fazer isso. Inclusive, me desculpem também pela demora desse vídeo, porque faz um tempinho, né? A gente já tá, tipo, na metade do quarto semestre e eu não fiz esse vídeo ainda. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, né? Compartilhem com quem tem interesse em fazer esse curso. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu tô sempre lendo. Tô sempre respondendo, sempre deixando um coraçãozinho ali pra vocês nos comentários. E me sigam nas redes sociais também pra vocês estarem mais internados. Quando eu vou postar vídeo, eu sempre posto no Twitter, pelo menos. No Instagram, de vez em quando. Então, enfim, no Instagram eu tô tentando, tô pensando aqui um outro jeito de fazer conteúdo pra lá. Então me sigam lá pra ver todas as novidades, tá bom? Se inscrevam no canal se você não estiver inscrito. Não se esqueça, é muito importante, porque realmente me deixa muito feliz quando vocês comentam, curtem e se inscrevem, compartilham o vídeo, porque realmente me dá vontade de voltar aqui e falar mais pra vocês. Um beijo, beijo e tchau! Tchau, tchau!